Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo de um retoque de raiz, porém esse cabelo aí tem progressiva e eu vou passar um botox nela. O botox que eu vou usar é o BTX Blend Repar da ProHal, vocês sabem que eu gosto muito desse botox, né? Vou usar ele nessa cliente hoje, porque ela tá com pouca raiz pra fazer progressiva ainda, o cabelo dela é muito cacheado, muito cacheado mesmo, tem um passo a passo de quando eu fiz a progressiva dela a primeira vez aqui no canal, acho que tem a segunda também. E agora eu estou fazendo botox, por quê? Como eu falei, o cabelo dela é muito, muito cacheado, porém ele é muito pouco, ele é bem pouquinho. E aí a gente não pode tá fazendo progressiva antes do tempo e assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não tem tempo exatamente certo pra fazer progressiva. Eu não posso dizer assim pra minha cliente, olha, você vai voltar daqui a 3 meses, você vai voltar daqui a 4 meses, não tem como eu dar esse tempo a ela. Porque procedimento de progressiva vai de acordo com o crescimento do cabelo, principalmente as que eu uso que são definitivas, né? Então, eu não posso dar um tempo pra ela quando eu sei que o cabelo, a gente tem que avaliar de acordo com o crescimento do cabelo. A gente vai acompanhando de acordo com o crescimento pra ver quando é preciso fazer o retoque. Então, eu optei por vir fazendo botox nela porque ela tá achando ruim, que a raiz já tá inchada, mas ela não pode fazer botox ainda. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês, gente. Se vocês trabalham com algum tipo de progressiva, com alguma das progressivas que eu trabalho, informe isso a sua cliente, viu? Ela não tem um prazo pra voltar no seu salão, você só não pode fazer se ela não tiver raiz, tá? Aí se não tiver de jeito nenhum, você não vai fazer. Mas quando a sua cliente disser com quanto tempo eu volto, aí você vai dizer pra ela, olha, isso vai depender do crescimento do seu cabelo. Ela não vai ter um tempo certo pra voltar. Agora eu, Glorinha, pra fazer um retoque de raiz, eu gosto que tenha no mínimo três dedos de raiz. Aí vai depender da cliente com quanto tempo o cabelo dela vai tá com esse crescimento, certo? Então, você pode fazer o botox. Ah, eu quero retocar minha raiz, quero baixar mais porque tá muito alta. Pode sim fazer a manutenção com botox. Depois de sessenta dias, no caso, dois meses da progressiva, você pode tá vindo fazendo botox. E aí, se você fez o botox pra fazer a progressiva, é só com trinta dias. Por quê? Porque ele sai com as lavagens, ele sai no decorrer dos tempos. Então, eu faço ele mais nessa função de reduzir e fazer com que a cliente consiga esperar um pouquinho mais pra poder fazer a progressiva, tá? Lembrando que esse botox da ProHalda, depende do passo a passo que você faz. Ele promove alisamento, mas não deixa de ser temporário, viu? Se você quer alisamento, definitivo, tem que fazer a progressiva mesmo. Aí, vamos lá. Passo a passo é simples, tá? Lavei o cabelo dela com shampoo normal, shampoo de lavatório, shampoo que você tem aí. E outra, eu indico demais pra você que faz progressiva em casa, ter esse botox pra fazer manutenção. Aqui no meu salão, eu tenho o pote de um quilo, porque eu faço no salão, né? Que eu uso aqui no salão. Mas pra você que usa em casa, que faz alisamento em casa, você pode comprar o pequenininho, porque vai render muito pra você. Render muito. Contando que ele é um repositor de massa também. Se você só aplicar como se fosse uma hidratação, ele vai reduzir o volume. Pra quem é cacheado, ele vai abrir os cachos, vai deixar com aquele efeito maravilhoso e bem brilhoso, gente. Só é muito melhor do que você usar relaxamento. Quem é cacheada, né? Que quer abrir os cachos, é muito melhor do que usar relaxamento. A base de amônia, tioglucota é muito melhor, porque ele é um repositor de massa. Então, ele vai tratar o seu cabelo e vai fazer com que solte os cachos. Eu gosto muito de trabalhar com ele aqui no meu salão, demais. E aí, bora lá. Eu apliquei, né? Lavei o cabelo com shampoo normal. Eu preciso que vocês prestem atenção nesse passo a passo, porque vocês estão me perguntando nos comentários. A mesma coisa que eu já falei no vídeo. Aí acaba que eu posto o vídeo, o vídeo tá aqui. Aí você vê, faz a pergunta. Eu não lembro mais o que foi que eu fiz nesse vídeo. Eu não lembro mais o que eu fiz. No passo a passo, eu tenho que assistir o vídeo de novo pra poder responder vocês. Então, prestem atenção no passo a passo. Você lavou o cabelo com shampoo normal. Não precisa lavar com antirresíduo. A marca mesmo já vem indicando. E aí, lavou o cabelo. Depois que você lavou, no caso do Botox, eu não seco. Mas olha, também tem uma coisinha, uma observação que eu quero fazer pra vocês. Já ouvi falar que pode aplicar com o cabelo, se a cliente tiver lavado um dia antes. Aplicar desse jeito. Não sei. Eu não gosto, tá? Eu prefiro lavar. Aí, tudo bem. Lavou o cabelo. Eu não seco. Pro Botox, eu não seco. Eu seco pra progressiva. Pro Botox, eu não seco. Eu só tiro toda a água na toalha. Aí eu tiro toda a água na toalha e venho aplicando. Como vocês viram que eu apliquei? Depositando na raiz, que era onde tava cacheado. E só com pente, puxando pra comprimento e pontas. Que era pra selar a cutícula. Mas as pontas, vocês viram que estavam alisadas, né? Então, não esqueçam disso. Você vai fazer pentear o cabelo de acordo com até onde ele tá. Você vai depositar até onde ele tá cacheado. E descer pra comprimento e pontas, onde está alisado, né? Não tem problema que você aplique dessa forma. O problema é você depositar, depois sair pranchando. Que isso vai afinar demais o fio, viu? É um produto ácido. Então, cada vez mais ele vai afinando. Então, não façam isso, não. Aí, bora lá. Lavou. Aplicou. Você vai deixar o tempo de ação. O tempo de ação dele é de 40 a 60 minutos. Isso de acordo com o cabelo. No caso dessa cliente aí, eu sendo bem sincera pra vocês. Eu deixei 30 minutos. O cabelo dela é muito fininho. Muito fininho mesmo. Deixei 30 minutos. Depois dos 30 minutos agindo. Aí, eu fiz o enxágue 100%. Na hora do enxágue, você não passa nada. Só tira com água. Essa é a dúvida que eu mais recebo. Se eu lavo de novo, porque tem alguns procedimentos aqui no salão que eu faço lavando de novo. Mas só se eu pranchar o cabelo com o produto. Eu nunca fiz esse Botox pranchando com o produto. E aí, você só vai fazer esse procedimento assim se você pranchar com o produto. Caso contrário, você não vai lavar com o shampoo. Tira só com água, passando a mão, massageando. Tira o produto só com água. Mas tira todinho, viu? Depois que eu tiro todinho, aí eu venho escovando e pranchando esse cabelo. É preciso, é necessário pranchar essas mechinhas assim, tá? Caprichadas, pegando direitinho. Pra poder alinhar todo o fio. Depois que eu pranchar todo o cabelo, aí eu posso mandar a cliente pra casa. Finalizo só com reparador de pontas e posso mandar ela ir pra casa. E o resultado fica ótimo. Eu gosto muito, como eu falei pra vocês. Eu gosto muito de trabalhar com esse Botox. É um produto que, pra mim, é em conta. Não sei o que é barato, o que é caro pra vocês. Isso aí depende muito de pessoas. Eu vou deixar o site da ProRock aqui na descrição e você dá uma olhadinha lá. Pra mim, é em conta. Pra mim, é barato. Por quê? Porque eu faço um Botox desse, é uma aplicação dessa daí. No mínimo, o valor que eu cobro, o valor mínimo pra esse Botox aqui no meu salão é 80 reais. Então, pra mim, vale muito a pena. Como eu disse pra vocês, eu trabalho com ele há muito tempo. E eu gosto muito do resultado dele. Minhas clientes gostam. Já fiz ele no meu cabelo. Tem vídeo aqui no canal. Acho que eu vou fazer de novo. Mas é porque eu tô com a progressiva retocada. Então, quando for necessário, eu vou fazer de novo e mostrar pra vocês aqui no canal, tá bom? E esse foi o resultado final. Depois que eu terminei todo o cabelo, como eu falei, eu ia passar um reparador de pontas. E o resultado final foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Deixe um like nesse vídeo aqui. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, que eu respondo todo mundo, tá bom? Me segue lá no Instagram. E segue também a ProRal pra poder você ver as novidades que eles possam pular. Um beijo e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.